Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e vamos neste vídeo analisar informações sobre a variança que será lançada amanhã. Portanto, preparem-se em que os campeões vilões vão dominar, quer em nós, quer mesmo nas lutas em si, por vantagens. Portanto, vamos então começar mesmo com as recompensas. Então, aqui nas recompensas temos uma gema 5 estrelas de subir a posição de 2 para 3, em que nos dá 3 gemas dessas, muito bom. 3 gemas também, mas de 3 para 4, para campeões de 2015, 2016 e 2017. Uma olhada rápida aqui pela lista de campeões de 2015, 2016 e 2017. Temos aqui alguns campeões bem interessantes, Blade, Arcanjo, o Cabal Cagote em sinergia com o Apocalipse, Dr. Octopus também, Dr. Voodoo, Facescarlate clássica, Falcão e até o Gambit, depois de todos estes aqui que vão beneficiar então de usar essa gema. Pois uma gema de 4 a 5 também, ou seja, para aumentar completamente um 5 estrelas, de preferência para usar também estas, seria então um campeão de 2015, 2016 e 2017. E podia subir logo para a posição máxima, mal se subisse a primeira, portanto, muito, muito bom. E ainda um cristal de gema despertar 5 estrelas, que lá está, é cristal, não temos a possível escolha, vendemos um pouco da sorte. Ainda nos dá 25 mil fragmentos 5 estrelas, portanto, dá para um destaque e um de básico, ou mesmo se quiserem 2 básicos e guardar os 5 mil. Pois aqui também catalisadores de base grau 5, 3, ou seja, dá para aumentar logo uns 5 estrelas para rank 2, muito, muito bom. E ainda um cristal de 25%, um catalisador de classe grau 5 também. Só que novamente, cristal, depende da sorte. Ainda assim, 5 mil fragmentos 6 estrelas, 48 cristais de pedras características 5 estrelas, 4 milhões de ouro e 360 unidades. Portanto, temos aqui recompensas absurdas, pegando principalmente nestes dois. Acho que estes dois são os mais que se destacam daqui, se bem que também isto é muito, muito bom e isto também. E tem as pedras, mas estes dois, meu Deus. E antes de irmos para nós só realçar aqui uma coisa estranha, é que as recompensas da dificuldade clássica, que é aquela mesmo só fácil de fazer, que é para pegar a magia que teve no evento original. Mas neste caso aqui, algo que está a faltar aqui, é os próprios dos núcleos para as proficiências de pedra, que costuma estar é por aqui. E estas não o tem, tem o ISO 8, tem o ouro, unidades, fragmentos prêmio e 3 estrelas, portanto estranho. Mas agora que já vimos então as recompensas, temos aqui os nós, em que começando aqui logo pelos globais, são mesmo para trazer apenas campeões vilões. Temos aqui o Black Eyes or Resonance, que é a energia de ISO 8 corrupta a radia da terra e campeões atacantes, que são imunes a qualquer tipo de dano, recebem 100% de ataque bónus. Mas estão derrotados 20 segundos depois de degeneração que é impossível evitar, portanto, isto quer dizer que provavelmente o próprio do porco-aranha não consegue evitar isto, portanto, ainda conseguem criar degeneração que o porco-aranha é imune. Se bem que também em 20 segundos não acredito que conseguia-se chegar a uma parte e ignorar a degeneração, mas pronto. E campeões vilões ignoram esses efeitos, só que será que são esses efeitos, o do Q.O. e do 100% de ataque bónus, ou apenas o do Q.O.? Porque se for este, só se aplicar aqui ao Q.O., tenhamos 100% de ataque extra. Mas se for este também aqui, que não é aplicado a vilões, mas poderia mais sentir-se a mesmo vilões. E depois temos aqui uma Levelance e uma Lignance, que campeões não vilões, atacantes, não conseguem ganhar nem poder nem securar de nenhuma das formas, portanto, mesmo para vos obrigar a trazer campeões vilões. E para vos ajudar, tem aqui então a lista de campeões vilões. Temos aqui o Aluminável Novo, temos o Apocalypse, temos o Doutor Doom, temos o Duende Vermelho, temos também aqui o Magneto, o Mojo, aqui o Topeira que vai receber a melhoria, muito, muito bom. Em Fevereiro, Omega Red, Mistério, Sentinela e acho que, pronto, Venom também e Vaco. Portanto, estes campeões todos desta lista vão ser beneficiados neste modo de variante 6. Portanto, tenham atenção e estas são as vossas opções para levar. Mas agora os nós mesmo de missão e de lutas contra bosses. Temos aqui Mastermind, campeões vilões que têm uma duração maior nos sangramentos, incinerares e choques. Henchman, quando ativar-se um bônus de fúria, atacantes vilões purificam passivamente todas as debitações. Isto pode ser útil a alguns campeões de força aqui então ver, por exemplo, Fantasma, fúrias e também recuar para purificar habitações. Mais quem? Temos o Abominável, que pode ser útil o Abominável normal. Temos o Mordor, que também pode ser muito bom ganhar as fúrias. E não sei se há assim muitos exemplos a demonstrar além disso que seja importante, porque se não contar fúrias passivas, como diz aqui, só diz mesmo fúria e buff, portanto deve ser mesmo um bônus, não passivo. Mojo e isso provavelmente não são aqui afetados. Monster, quando ativar o insuperável ou não bloqueável, bônus ou passivo, campeões atacantes vilões vão ganhar então uma regeneração passiva, que não acumula, que cura 10% da sua saúde máxima por 5 segundos. Ok. Pegando então novamente na lista, tempestade Pirâmide X, muito, muito bom. Além de tempestade, não me estou a lembrar mesmo assim de mais algum campeão que seja importante mencionar. Beast, com a mesma coisa de ser não bloqueável ou insuperável, bônus ou passivo, reverte-se então a cura do defensor por 5 segundos. Portanto, se tiver-se então campeão com isto, aplica-se estes dois. Claro que precisa estar no mesmo boss ou mesmo a luta, mas isto será bom então. Jin, assim, quando estiver com o efeito de aumento de armadura no campeão vilão, queima 10% do poder do defensor máximo quando ataca ou bloqueia. Pegando novamente aqui, se pegarmos então aumento de armadura, temos o Dr. Octopus. Madness, quando ele chega então às descobertas que ganham aumento de armadura. Se contar passivo, que aqui não diz passivo, portanto não devia contar. Mas, por exemplo, o Sentinel, o que eu estava a pensar. O Venomopato não conta tão bem, digo eu. Ultrons, com a atleta de ferro e de aumento de armadura, acho que numa alcoveira vermelha, sim. Portanto, possíveis soluções. Madness, quando ativar então uma quebra de armadura, o atacante vilão também irá aplicar um boquete de poder no defensor, que dura até a última quebra de armadura acabar. Novamente na lista, que eu quero só aqui estar a comparar, não sei até que ponto quebra de armadura, por exemplo, Venom seria bom para, acho a maior parte dos nós, ele parece muito bom. Não sabemos como é que vai ser o Topeira, não sabemos como é que vai ser o Terax, o Rei do Crime, não sei se está aqui também, portanto não sabemos. E a mesma coisa para o Jaqueta Amarelo, porque é o Jaqueta, o Rei do Crime, o Terax e o Topeira, que vão ser melhorados em Fevereiro. Tem ali o vídeo no cartão que já deve ter aparecido há bocadinho. Portanto, estes aqui não sabemos como é que irão lidar com este nós, mas temos aqui alguns bons exemplos para isto também. Overlord, quando o defensor tiver os bónus anulados, o atacante vilão ganha uma precisão passiva de 10% até ao máximo de 10%, ou seja, um aumento de 100% máximo. Portanto, muito, muito bom para diversos campeões. Imaginemos um segundo especial do Venom com isto. E por último, Tyrant, que atacantes vilões causam 50% do seu ataque como dano de energia extra, cada vez que acertam o oponente ou o bloqueio, desde que o defensor sofra de uma habilitação de fraqueza. Ok, isto é literalmente o nó favorito do Abominável Imortal. Fraquezas para ele é muito bom, porque é literalmente é só bloquear e pica fraquezas. Portanto, é uma curta duração, sim, mas pegando aqui então nisto, causar dano extra, literalmente, por exemplo, aparar ou mesmo bloquear um bocadinho e depois fazer um Repair e depois fazer alguns ataques médios e isso, e dá este dano absurdo extra. Portanto, ótimo. Ou então mesmo, por exemplo, guardar imensas fraquezas e usar então depois o segundo especial. Aí derreter completamente tudo. E é com isto que eu termino então este vídeo. Já vimos aqui as recompensas, que são muito, muito apetitosas. Temos os nós, que parecem mesmo ajudar campeões como o Abominável Imortal, o Venom e aqui alguns outros campeões que possam ser úteis ou então que não sabemos ainda como é que vão ser em Fevereiro. Claro que a variante já é lançada então amanhã. Portanto, só depois de recebemos então melhoramentos em Fevereiro é que saberemos se aqueles 4 campeões vão ser bons para aqui. Portanto, ainda temos muito que esperar. Mas eu acredito que sim, que é mesmo de propósito. Porque lançaram literalmente a informação no Twitter, ao mesmo tempo que praticamente lançaram este post do próprio do variante 6. Portanto, se calhar não é assim só coincidência. Pode demorar imenso até sabermos mesmo isso. Mas este então é o vídeo, digam o que é que vocês acharam destas recompensas e mesmo o que é que estão a achar para prepararem-se para esta variante. Mas tá, sai amanhã. Portanto, campos vilões vão dominar isto. E tenham atenção, talvez haja algumas soluções para conseguir usar um campeão não vilão por 20 segundos, talvez. Mas não acredito muito bem que seja viável. Mas pronto, não vou alongar mais neste vídeo. Espero que tenham gostado. Subscreva o canal para mais conteúdo do Reino de Campeões e Turnei de Campeões. Trocado porque o Reino de Campeões vai estar a ser lançado também amanhã. Portanto, preparem-se. Mas é isso. Eu sou o Mr. King e até à próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.